Muito querido, Renan Carvalho. Vamos ver. Desde o dia 16, a Prefeitura começou a dar as primeiras orientações de como a população deveria se comportar por conta desse vírus. No dia 17, a Prefeitura já suspende as aulas do sistema municipal e algumas escolas particulares também começaram a dar sua suspensão devido à pandemia. No dia 18, a Prefeitura já dá um decreto onde dá ponto facultativo a todos os funcionários públicos a partir de 60 anos, evitando assim também a contaminação, o contágio desses funcionários. No dia 19, os atendimentos municipais já foram totalmente reduzidos do atendimento que vai até a população para também evitar essa contaminação. No dia 20, o Prefeito Marcos Diogo já começa a dar um decreto onde orienta o fechamento de academias, de shoppings, de bares, restaurantes e daí começou realmente a população de Guarabeira a sentir o que estava acontecendo. Na sexta-feira, nessa última sexta, no dia 20, o Prefeitura entrou em contato com a Polícia Militar e solicitou ajuda para fechar todos os bares e restaurantes da cidade que possivelmente poderiam estar abertos na sexta-noite. No sábado, o Secretário de Saúde já foi à feira tentando conscientizar e mostrar o quanto a pandemia vem realmente tomando conta do mundo inteiro e mostrar o quanto era importante todo mundo se resguardar nas suas casas. Daí começou realmente um trabalho mais minucioso, onde ele entregava máscara, onde ele entregava um panfleto tentando mostrar à população que era importante nesse momento ficar em casa. E daí, nesse último domingo, a Prefeitura já fez uma live dando alguns esclarecimentos orientando o real fechamento de todo o comércio e pedindo apenas que ficasse o serviço realmente necessário como farmácia, supermercado, como hospitais, UPA, funcionando. O que acontece? A Prefeitura avisa a população de Guarabeira que diariamente vai dar novos posicionamentos tentando, assim, ajudar a população, tentando nos ajudar a entender e também mostrando como devemos nos comportar. Por isso, a gente pede, você que é de Guarabeira, você que é da região de Guarabeira, fique em casa por nós, pela sua família, pelos profissionais de saúde, por aqueles profissionais de farmácia que não podem deixar de trabalhar. Olha aí, o Renan deu o recado dele, né? E mostrou que lá em Guarabeira todo mundo também está se movimentando e fazendo a sua parte. Tinha empatos, o fim de semana teve bem menos gente na rua do que de costume, viu? Essas imagens aí foram enviadas pelo Augusto Camboim e também o Diego Andrade, né? Eles deram um giro lá pela cidade e, de fato, tinha pouquíssimas pessoas circulando nas ruas. Então, as pessoas já estão entendendo, compreendendo que esse isolamento, neste momento, se faz necessário. E a gente torce que outras pessoas também entendam que não é o fato. Não fala mais desse vírus. Claro, a gente não vai pensar 100% nisso, mas a gente tem que entender o que ele pode causar e como a gente pode se livrar dele, digamos assim, né? Em Catolé do Rocha, o Parmelão Cayã deu uma passada por alguns pontos da cidade e você confere agora, olha só. 10h e pouco no domingo, estou indo aqui para o centro. Até o dia de sexto estava tudo funcionando normal, academia, comércio, só que com o decreto da prefeitura, informaram que só poderia ser aberto supermercado, farmácia, só os pontos essenciais. Aí aqui, pode dar uma olhada como está, basicamente ruas vazias. O pessoal, com esse alarme, com o aumento do número de voce em outros países, está ficando mais assustado e realmente vendo como é a situação. Apesar da falta de consciência, ainda existe bastante. Aqui está passando pelo centro. Ali é uma aglomeração pequena, com um verdurão, aí está aberto, tem um sacolo lá aberto. É possível ver uma aglomeração de pessoas jogando baralho, sem a mínima consciência. Teremos que subir agora pela avenida principal do Católico do Rocha. Pode ser visto, basicamente, em nenhum movimento. Estamos na Praça José Sérgio Maia, o ponto principal do Católico do Rocha. Olha aí, em meio à crise que mexe com a saúde mundial, tudo mudou. Em meio aos comércios fechados, empresas têm que se reinventar. E o governo...